O cara vai... Porque teve uma outra informação que eu trouxe ontem e até pouco explorada, mas ela é importante. O Grêmio consultou o Soares Ah, verdade! para saber sobre o Cavani. Verdade! Pela relação, por saber que os dois... Um completava o outro na seleção uruguaia. Na Leste Olímpica, na seleção uruguaia, há dois anos atrás, na Copa, né? Sim. A última Copa era Cavani e Soares, o ataque da seleção uruguaia. Foram muito mal, né? Mal, o Uruguai foi muito mal. Muito mal, terrível. E era o time bom, né? O time bom. Mas eles já marcaram muita história jogando pela seleção uruguaia. E um complementava o outro, um completava o outro. Cavani, Soares, Soares e Cavani. E aí, não sei o que de Soares, mas foi questionado sobre... Virou o Cavani, né? Foi uma espécie de... Não, não o Olheiro, mas um consultor... Um consultor, né? Porque o Soares gosta ou não, e tem gente que é... Ah, não, isso é hipocrítico. Não, ele virou gremista. Ele gosta do Grêmio. Ah, o Grêmio pagava 2 milhões por aí, claro, ele merece. É, eu acho que ele nunca foi...